Bom, vamos então aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. O tal de sigilo por 100 anos. O Bolsonaro botou sigilo por 100 anos. Posso ler para vocês? Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso de informações. A presidenta da República faça o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 31 das informações pessoais, na sessão 5. O tratamento das informações deve ser feito de forma transparente com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Parágrafo 1º. As informações pessoais a que se refere a este artigo relativas à intimidade, de vida privada, honra e imagem. 1. Terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos, a contar de sua data de produção. Assinado, Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, Celso Amorim, ministro de Relações Exteriores, E aí vai Miriam Belchior, Paulo Bernardo, Gleisi Hoffmann, Helena Chagas, Luiz Adams, Jorge Ágio e Maria do Rosário. Está aí, está aí, vamos deixar de lado aí, fake news.